Fala galera, estamos aqui no Animalia Survival e antes de começar eu já quero agradecer novamente a equipe por mais uma vez me disponibilizar aqui para gravar e trazer para vocês o nosso querido jogo brasileiro Animalia estou aqui com um herbívoro curioso, herbívoro simples, estamos andando tranquilamente aqui eu também irei trazer as novidades como hipopótamo entre outras coisas, vocês podem ver também que o gráfico aqui melhorou consideravelmente então vamos explorar este mundo gigantesco e ver o que a gente pode encontrar, já vou acelerar aqui vamos dar uma corridinha de leve passando em meio aqui a toda essa vegetação lembrando que este jogo ele está ainda em demo ou no caso alfa do alfa então ainda tem muita coisa para melhorar e modificar e vocês podem deixar as suas sugestões aí nos comentários claro para ajudar aí a equipe a trazer novas coisas que vocês querem ou de repente alguma ideia interessante que você tenha pode aparecer aqui né, sei lá ah e antes que eu me esqueça o Animalia estará na Steam então em breve aí ele entrará na biblioteca da Steam então fique ligado aí para adquirir o jogo em breve caraca velho, os crocodilo aqui, essa é sinistra beleza, vamos ir para o outro lado, já vou dar uns saltos aqui vamos lá e vou pular, foi nossa tá, ninguém viu nada, não aconteceu nada beleza, estamos aqui de hipopótamo agora vamos descer correndo aqui vamos embora, acelerar dar mais alguns gritinhos aqui para ver se alguns outros hipopótamos escutam a gente eu também vou mostrar depois o búfalo que foi remodelado muito interessante sai gritando aqui 20 minutos depois eu acabei chegando aqui em um laguinho e olha só o que tem ali em cima tem um leão chegando bem devagar o cara acha que eu não vi ele, estou te vendo cara aqui ó, estou te vendo aqui ó ali está ele tá, não dá para ver agora se enfiou no meio do mato está descendo ali na cautelosidade vou me levantar aqui, claro né porque ele já está se aproximando vou ficar em pé aqui ó vou dar umas ameaçadas qual é que é ele, leão? ó, parou ó, está com medo, está vindo vou dar umas mordidas aqui no ar só para assustar ele o cara está dando a volta aqui, velho ele vai querer enfrentar mesmo ali ele, ó olha, ele está vindo, está vindo toma, deu uma mordida cadê? correu para lá ah, vou pegar, eu volto aqui ah, dei mais uma mordida nele eu acho que acertei vem aqui, bicho ah, agora sai correndo, né vou dar mais uma ameaçada oh, ele vem acho que eu acertei ele ué, cadê o cara? ah, ele subiu ali em cima ele deu a volta aqui por cima ah, dá um traço de conta do nada do cara sumiu, velho mordi acho que ele caiu acho que ele caiu ué, se afogou, velho está embaixo da água ah, vamos pegar ele agora vamos pegar ele agora cadê ele? entrei aqui na água ué, o cara se afogou, velho ele caiu aqui na água e já era desapareceu oh, peraí, eu estou ouvindo alguma coisa aqui ele, ó ele está aqui vou morder, morde opa, opa se afastar um pouquinho aí, agora eu vou pegar ele toma ah, cara, tu vai cair agora só lamento toma mordida toma mordida toma mordida nossa, o cara não cai mais algumas mordidinhas aqui aí, se foi caiu derrotei toma essa olha ele ali, ó totalmente caído já derrotado eu estou bem machucado também porque essa batalha foi foi dura mas a gente tem grande vantagem na água perfeito agora eu vou chegar naquela ilhazinha ali vamos olhar para trás para ver se não tem mais nenhum leão não, parece que está suave aí, ó muito bem vamos acelerar um pouco e deitar e recuperar porque agora a gente está muito machucado a nossa vida desceu um pouquinho ali, mas mesmo assim é bom a gente recuperar estou escutando escutei um elefante agora há pouco foi longe vamos subir aqui na manha foi para cá, ó vou dar uns gritos para ele elefante a gente vai deixar a gente não é tão territorialista assim vou ficar observando porque foi daqui, ó ó, eu vi de novo foi por aqui ali está o elefante de fato ele veio olha só que majestoso ele está se aproximando aqui eu acho que ele nem me viu vou dar uns gritos para ele ó, ele está chegando olhou para cá deu uma olhadinha de leve ó, ele deu um grito olha que bonito está chegando ali na pontinha ó, ele está atrás da árvore agora vou tentar me aproximar vamos ver ele está olhando para mim agora ele me enxergou ó, se virou calma, está vindo para cá elefante e está voltando não, não vai embora não calma aí estou indo aí vou dar mais uns gritos eu ainda não estou recuperado, mas vamos ver se ele elefante aí é dócil será que ele é dócil? eu sei lá eu não sei ele está olhando para nós ele está dando a volta ah, eu acho que ele vai vir aqui tomar água muito bom vou dar a volta então e recepcioná-lo vou mandar amizade vamos ver se ele vai entender né, que é amizade aqui está ele e aí cara estou chegando aqui amigo, amigo olha ele passando aqui vou mandar uma amizadezinha e aí, qual é que é? pode tomar água eu deixo fica tranquilo eu acho que ele mandou amizade ou ameaça não faço ideia um dos dois ele mandou aqui ele isso, toma água e agora que eu vi eu preciso urgentemente tomar água também vamos descer aqui aí, tomar uma aguinha agora básica vamos lá toma aí, está tomando beleza cheguei aqui para o lado ele está tomando também? tá, ele está tomando ali aí, maravilha olha só que legal ó, a gente tem um amigo elefante agora vou dar uns gritos para ele não, não vai embora a arte ainda vai embora não ó, mandou um grito de despedida eu acho se foi valeu aí elefante obrigado pela visita volte sempre eu acabei de eliminar eu acabei de eliminar um leão aqui então cuidado que provavelmente pode ter outros leões aqui em volta ou leoas também tranquilo então vamos sair aqui vamos acelerar ó, de fato ele foi embora agora adeus valeu vamos dar a volta e voltar para a água agora na verdade eu vou deitar aqui no mesmo lugar que eu tinha deitado antes porque a gente ainda tem que recuperar um pouquinho aí depois eu procuro alimento eu subi aqui para procurar alimento e olha só o que eu encontrei um hipopótamo albino caraca olha ele aqui ó e aí brother vou dar amizade para ele ele está mandando amizade também ó que legal e essa plantinha eu acho que a gente pode comer eu não sei vamos ver se é ela que a gente come não sei qual que é o nosso estômago aqui qual que ele suporta qual alimento ele gosta eu ainda vou ter que explorar um pouquinho e aí brother ele está com fome também agora eu estou morrendo de fome e quero comer eu estou com fome cara olha só muita fome vamos correr para cá agora deixa eu ver eu não consegui me alimentar ali do cacto então infelizmente eu não sei exatamente o que a gente pode comer aqui olha ele está vindo também está precisando de alimento olha só essa árvore que legal ô louco véi muito irado vamos dar umas mordidas aqui não não tem não dá para cá não tem nada aqui galera está complicado está complicado a nossa barriga ela não aceita qualquer coisa é só gourmet não pode ser qualquer plantinha no caso vamos correr para cá eu sei que ali tem um local interessante da gente ir olha que bonito será que tem um laguinho aqui para a gente ficar também de repente a gente muda para cá já que ali já passou um elefante e um leão o leão tentou caçar a gente e tem uma caverna aqui eita tem uma caverna está vindo o hipopótamo cadê o outro vou dar uns gritos estou aqui brother aqui cadê ele ué sumiu está vindo correndo ali isso aí chega mais vamos embora vamos descer aqui na cautela entrar aqui nesta caverna eu espero que seja uma caverna longa vamos ver olha que legal tem uma passagem para cá caraca galera a gente encontrou uma passagem aqui olha que irado vamos embora estou chegando no final do túnel eita caraca e agora o que a gente vai fazer eu não sei se tem mais ah é o deserto e rapaz é o deserto não sei se é bom a gente ir a gente já está ficando com muita fome acho que a gente vai ter que voltar não sei se é boa ideia viu hipopótamo branco porque aqui eu acho que não tem mais comida vamos voltar é vamos voltar então e bom galera vai ficando por aqui espero que você tenha gostado se divertido por favor deixe seu like comentário e se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito grande abraço a todos vocês tudo de bom eu espero que vocês tenham gostado e não esqueçam de deixar o seu like e principalmente ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos e esta aqui que eu estou mostrando agora é a câmera frontal que a gente pode ver tipo em primeira pessoa olha que irado galera olha que irado dá para olhar para o lado aqui para o outro também muito massa e agora eu vou mostrar o búfalo para vocês que eu tinha falado antes vou até trocar aqui select e olha o búfalo olha que iradão que ele está também completamente remodelado todo pomposo aqui e o hipopótamo vai ficar tipo o que que é isso cara então era hipopótamo antes e agora virou esse búfalo incrível isso até parece magia vamos embora vou correr aqui é isso aí chega junto o hipopótamo e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto